Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, eu sou Yolanda Ferreira Você está no canal Siga Esse Cheiro, onde você é muito bem-vindo Se você já é inscrito, meu muito obrigado, se você não é inscrito, está chegando agora Se inscreva, venha fazer parte dessa família cheirosa aqui do Youtube Hoje é 25 de dezembro, dia de Natal, e eu escolhi essa data para fazer o meu vídeo de comprinhas São as últimas comprinhas do ano, e mostrar também os presentes que eu ganhei, presentes muito especiais Hoje é Natal, já estamos à beira do final do ano E eu refleti bastante sobre esse ano que passamos E uma coisa que eu sempre faço é agradecer Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo Que viram os meus vídeos, deram seus likes, fizeram seus comentários Vocês que se inscreveram, vocês que só passaram pelo canal Gente, é muito prazeroso saber que tem pessoas que se importam Tem pessoas que param para ouvir o que a gente tem a dizer É simples, eu falo sobre perfumaria Eu não estou aqui para ensinar ninguém nada Ou dar lição de moral Eu estou aqui para falar do que eu gosto Eu estou aqui para mostrar um pouco de mim Porque tem pessoas que gastam seu tempo ofendendo, agredindo Eu não, eu estou aqui para mostrar uma paixão E eu encontrei aqui no canal muitas pessoas que têm a mesma paixão que eu tenho Então vamos lá mostrar as nossas paixões? Primeiro eu vou mostrar um presente Que eu já até fiz no vídeo, foi o perfume de ontem Que eu ganhei da minha amiga Kátia de Salvador Que foi esse perfume aqui Romantic Night da Paris Elysees Que é maravilhoso, obrigado minha amiga Ela me mandou vários Eu trouxe só dois para representar, né? Porque senão é muito perfume Um outro que foi uma surpresa para mim Foi esse da La Rive, é um lançamento Esse foi eu que comprei É o elegante E eu achava que ele Seria um perfume assim bem diferentão E gente, não é Ele lembra o Burberry Hair Da Burberry, tá? Ele lembra o Burberry Hair É muito gostoso Tem praticamente as mesmas notas E sim, o frasco é muito elegante Foi um Blard, mas foi um Blard Que deu certo Então vamos colocar ele aqui Um outro que eu comprei Também foi um Blard Foi pura curiosidade É o Butterfly Love Da Longcom Olha só como ele abre Muito elegante Muito elegante Realmente E assim Ideal para você fazer um presente Um presente para uma noiva Para uma mãe No dia das mães No aniversário da mãe No aniversário da esposa Gente, ele é um floral delicioso Muito gostoso E o frasco é elegantíssimo, né? Com esse anel dourado aqui Eu ainda não sei bem Não tenho certeza De qual perfume de grife ele se parece Mas eu sei que ele é dupe de algum Olha só que lindo E depois quando eu for fazer resenha Eu vou falar com vocês O vídeo de comprinhas Ano que vem ele vai mudar Eu não vou mais apresentar ele dessa forma Eu vou comprando e vou mostrando Porque às vezes você junta E mostra de uma vez só Aquele monte de perfume E as pessoas acabam criticando você Nossa, você é rica Você tem esse monte de perfume Gente, a gente vai juntando Uma moedinha aqui Outra moedinha ali Às vezes a gente compra no cartão A gente parcela E qual é o valor de um desejo? Qual é o valor de um sonho? Esse era um sonho Que eu queria muito ter aqui na minha coleção Que é um perfume da Casa Narciso Rodrigues E esse daqui é um bem diferente Que eu queria muito provar É o Narciso Neroli e Ambré 30ml Foi um preço que coube no meu bolso E eu fiquei super feliz Por quê? Porque ele não é mais do mesmo Ele é um perfume super diferente E o frasco também É lindíssimo Gente, esse perfume É a cara da riqueza Um outro que eu vivia Meia brigada com ele Porque o primeiro que eu comprei Foi falso Amor a amor Da Cacharreu A Cacharreu é uma casa que eu gosto muito Todo mundo que me acompanha aqui sabe Mas eu tinha uma birra com ele Porque o que eu comprei Foi falso Ele não tinha uma boa performance Na minha pele E aí eu fiquei de mal De amor a amor Só que eu falei Gente, eu gosto do cheiro Eu já até comprei dupes dele Por que não comprar um original? Aí tinha um precinho bom Do de 30ml Aí comprei Agora eu tenho um amor a amor Que não é falso Que é um original Eu gosto da Casa Cacharreu Um outro presente Que eu ganhei da minha amiga Kátia É o Kiss Eu era muito curiosa Nesse perfume Olha a cor dele, gente Olha E olha que frasco gracioso Dá pra você carregar na bolsa Ai gente, esse perfume é delicioso Eu já até usei ele Porque assim, vai chegando Eu quero novidades Ele é 30ml Ótimo pra carregar na bolsa Muito mimoso esse frasco Mais uma vez Um beijão, minha amiga Esses aqui São da Ciclo Vocês conhecem Sabe que eu Estou fazendo coleção Desses perfuminhos É fácil de carregar na bolsa É ótimo pra presentear Cabe no nosso bolso Esse daqui é um floral Super elegante E ele me lembra É o Toquezinho do Scandal É, ele tem uma pegadinha do Scandal Bem suave Esse daqui é o Animal Pink Eu não sei se eu já falei sobre ele Mas tava lá junto dos que eram novos Eu trouxe Esse daqui é o mais novo Dessa coleção que eu comprei Esse daqui Gente, tem um caramelo Esse aqui é o Dog Lover Olha, você que gosta de 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 pet Aqui é o Dog Love E Animal Pink Maravilhoso Esse daqui Tem uma vibe De chocolate Uma vibe De De caramelo Delicioso Esse daqui Muito bom Esses aqui Eu acho que eles são De 20ml Depois eu falo pra vocês Na resenha Ontem eu resenhei Um, né Aroma de domingo Eu resenhei um Que foi o California Sunset O último perfume Que eu vou mostrar pra vocês É um presente De uma amiga muito querida Também Que esse daqui É o Lime Blossom E Basil Essa minha amiga É a Neuza Neuza da Glória Ela está Passando o tempo Na Inglaterra Na casa de uma filha Ela na verdade Tá assim Lá e cá Ela passa seis meses lá Seis meses aqui E já é a segunda vez Que ela vem E ela traz Presente pra mim E dessa vez Ela trouxe perfume Gente E é um dupe Da Jô Malone Jô Malone Ela é inglesa, né É uma casa inglesa Olha Ó É uma gavetinha Gente É maravilhoso Esse perfume É um dupe É muito parecido Com o perfume Eu até notei aqui O perfume que eu acho Deixa eu ver aqui Que parece Eu esqueci de colocar o nome Mas é um perfume Parecido com Esse aqui é o Lime Blossom O da Jô Eu não me lembro qual agora Mas olha gente É igualzinho o frasco Muito parecido Ele tem É um perfume diferente É como se você estivesse Aplicando um chá Sabe Ele tem um floral branco Ele tem um top frutal Mas é como se você Estivesse usando um chá Um chá branco Sabe Um chá bem suave Gente Eu amei esse presente Que a minha amiga me deu Eu ainda não fiz resenha dele Vou fazer Pra vocês Vai ser difícil Porque essa casa É uma casa não muito conhecida Aqui no Brasil É a Olivia Blake Mas eu vou correr atrás E vou fazer A resenha dessa lindeza Pra vocês E ela não só me trouxe O perfume Ela me trouxe também Esse pote De creme mídia Esse é o soft Ela já tinha me trago O outro Que nem acabou ainda Que é aquele da lata Azul E agora Gente É creme Pro ano inteiro E também Ela me trouxe Um frasco de mel Gente De mel Eu estou chique demais Eu vou Tomar Mel Inglês Então Está aqui Os meus perfumes As minhas comprinhas Os meus presentes Todos são valiosos Pra mim E Natal É tempo de presentear Mesmo Porque o maior presente Deus nos deu Mais ou menos Nessa data Que foi o nascimento De Jesus Ele nasce todos os dias No nosso coração Mas O mundo escolheu Uma data Pra homenageá-lo Pra cantar Parabéns Pra você E Eu acho lindo Eu acho lindo O espírito Natalino Que se aposta Das pessoas Nessa época As pessoas ficam Mais doces Corações Mais bondosos A alegria Flui As famílias Se reúnem Então por isso Eu escolhi Esse dia Pra fazer O meu vídeo De comprinhas E mostrar Os presentes Que eu ganhei E que eu recebi De todo o coração Presentes também Que eu ganhei E que eu não posso Mostrar pra vocês Aqui Foi o carinho O amor A dedicação As mensagens Os oi Como você está Sabe Que eu ganhei De todos vocês Ao longo desse ano E nesse Natal Que todos nós Possamos ser Presenteados Com amor E com a paz Que é o que está Faltando demais Nesse mundo Um beijo Pra todos vocês E fiquem com Deus E com a paz E com a paz